Tudo que acontece na vida Você foi diferente de todas outras Eu quero ser o motivo Desse sorriso em sua boca E se eu me apaixonar E não tem jeito Eu vou querer te namorar Beijo com a boca a noite inteira Até o sol chegar Fazer amor contigo Até o amanhecer